Eu até hoje, Cazé, eu até hoje falo xananã, por sua causa, e xananã serve pra várias coisas. Ah, eles têm um xananã. Ah, eu tô buscando um xananã pra minha vida. Pode ser qualquer coisa, né? Mentira. É, xananã pode ser, eu sempre coloco como sendo uma coisa boa. Não fala isso pra mim, agora eu tô com o xananã na cabeça. É, xananã é um negócio, foi a primeira vez que eu aprendi treta, que eu falei, nossa, que palavra forte. Não, pois é, ela é forte, porque ela significa problema, ela significa celeuma. Eu falei, tá, mas foi quando eu aprendi, e quem mais era dessa? Ah, Cris Nicholas, que hoje também é psicóloga, mora em Portugal. O Mignon tava na época, não tava? Depois, mas eu acho que quando ele entrou já tinha saído, porque na verdade, esse meu trabalho com Jairo Boer, que foi uma parceria linda, né, de apresentação, esse trabalho, ele durou um ano, um ano e pouquinho. Só que ele foi tão marcante, que eu sou eternamente a Babi Dentivy, eu amo isso, assim. Eu lembro que eu assistia demais. Eu tenho muito orgulho disso. A gente tem a mesma idade, praticamente. E, pô, aí você vê ali, a mulher era bonitona ali, falando de sexo. A molecada quer assistir, pô. E a gente falava com muita informação e muito respeito, era muito bom, cara. Você tinha que idade ali, 28, 29 anos? Ah, 99, 25. 25, é, então, isso aí. 25 anos. É, a gente tava por ali. Aí a molecada ficava doida, porque tinha umas perguntas ali muito loucas. Tinha, mas você sabe que mesmo, porque assim, como eu fazia já a minha análise, né, minha terapia, eu também já era treinada pra entender, assim, essa pergunta é do outro, ela não é minha. Sabe, porque é isso, você só pega pra você quando tem alguma coisa ali que te dói e que você se identifica. Pô, não mostre, cara, segura a onda, porque a dúvida é do outro. Não é ficar falando de você, reagindo, ficar, ah, e eu também. Isso é muito sutil, você colocar, falar eu também, como um acolhimento, ó, eu me identifico, eu também passo por isso, beleza. Mas você não é o protagonista ali. O protagonista eram as perguntas, e chegava a cada coisa, Rafael. Isso é muito difícil de você dividir. Por e-mail e telefone, é. Conta umas aí que chegava lá. Chegava de tudo, assim, todas as parafilias, né, que depois é que eu fiquei, porque assim, o que que eu fazia pra estudar? Na época não tinha Google, né? Então, eu ia na banca, e eu gastava, assim, meu salário na banca, porque toda semana eu comprava de V já capricho, né, e assim, era do que a adolescente tava pensando, tal, 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 como é que tava sendo falado com o adolescente sobre comportamento, autoimagem, sexualidade, família, garotos, né, até, e passava por G Magazine, passava por Playboy, porque aquela turma toda podia vir parar no nosso, no nosso puf, que era meio que uma cama redonda, meio puf, meio. Aí eu lembro, você ficava ali num pufzinho, era uma cama redonda mesmo, aí o Jairo ficava do lado direito. Que era como se fosse o nosso quarto, né, como se fosse um quarto, assim, aí tinha foto, nossa, era bem legal, bem legal. Aliás, do Jairo eu acho que não tinha, eu acho que era como se fosse um quarto meu, mas que o amigo sentava ali na poltrona e ajudava a bater aquele papo. E no estúdio só cabiam sete adolescentes e a equipe, era muito pequenininha, mas era uma delícia, gente, era uma delícia, era muito incrível. Lembra de uma pergunta cabeluda que fizeram lá? Há várias, né, eu acho que assim, as mais cabeludas são quando são pra você, porque aí você fala, meu, eu não interesso, tô aqui pra te ouvir, cara, me fala por que que você quer saber disso, se eu isso, se eu aquilo, se eu aquilo outro, então por que? Você tem que devolver, porque aquilo diz da pessoa, né? Mas assim, eu acho que muitos artistas não foram por medo das perguntas, você faz sexo você tem que cuidar da pessoa, né? Então eu sempre falei assim, responda o que quiser, como quiser, e se quiser responder com outra pergunta, manda ver também. Questionamento socrático, vai, manda de volta, manda de volta. Então eu sempre deixei os convidados muito à vontade, isso foi uma coisa ótima. Mas eu acho que as mais cabeludas, assim, é, eu acho que eram quando eram diretas pras artistas. Ou engraçadas, sei lá, alguma coisa. Cara, já teve até, olha, a gente teve num espaço de dez dias, uma quinzena, duas pessoas de 60 anos que ainda eram virgens. Como assim? Existe, tem de tudo nessa vida. 60 anos? É, e elas estavam perguntando, e aí, será que eu ainda vou ter alguém? Será que eu vou sentir dor? Será que faz sentido ainda buscar isso e tal? Falava no telefone. Era muito incrível, muito incrível. Nossa. Agora, e até também, ah, poxa, eu traí meu namorado, blá, 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 enfim, então. Combinado não sai caro, né? Assim, mas eu procurei sempre falar com amor, assim, com, olha, tô aqui te estendendo a mão, mas assim, se você errou, vamos falar sobre isso, né? Se você não fez o combinado, vamos falar sobre isso. Pô, mas você tá ali ao vivo. É. Você não... Tinha uma triagem, perguntava... Tinha uma triagem, mas... Assim... Mas não tinha aquele filho da mãe que te sacaneava, fazia aquela pergunta ali? Não, ninguém nunca me mandou pra aquele lugar, não. Não? Não. Que nem o bambu do Silvio. É, que nem o bambu. Ah, gente, aquilo era... Olha... É muito forte. Clássico, clássico, clássico. Que a gente ficava ali assistindo, querendo... Olha, Pedro, eu vou te falar... A gente falou de tudo ali. Eu falei das parafilias, assim, tinha tudo, gente. A gente usou filia, coprofilia, tinha tudo. Todas as parafilias, né? De... É... Na época eu sabia muito mais os nomes e os significados, claro. Eu me lembro que uma vez a gente entrevistou uma moça, assim. Eu me lembro dela, mas eu não me lembro o nome dela. Que ela defendia muito esse movimento da coprofilia. Eu falava, gente, o que é isso? Coprofilia? É. O que é isso? É quando você acha muito sexo e tal. A coisa do número dois na cama e tal. É. Falar até olhando para baixo, assim, que é uma coisa. Porque não faz sentido para mim, né? Eu tenho que respeitar o outro e tal. Não faz sentido isso para mim. Nem para mim também, nem. Então, ela... Assim, eu entendo que tem... Aí, quando você vai estudar psicanálise, vai estudar as coisas, você entende, né? Da coisa dos prazeres, da liberação. Então, a criança, ela tem, né? Fase oral, fase anal, fase fálica e tal. Então, a gente entende. É quando a criança entende que ela tem um poder sobre o corpo dela, né? De contrair, de expelir. Ela... Ih, eu produzo coisas. É muito interessante. É mais legal do que a gente pensa. É. A psicanálise é muito legal. A psicanálise, sim. A psicanálise, é. Mas, levar isso para o sexo é complicado. Porque você vai lidar com organismos adultos e odores e tudo. Que eu sei até onde você também se constrói e se educa para gostar. Eu não sei até onde, né? É, enfim... Eu já me... Já saí, assim. Bom, mas quando vocês estavam lá, está você, o Jairo, está toda a galera ali. Aí vem uma pergunta dessa. Pô, não dá vontade de dar risada? Não dá vontade de... Então, mas a gente era muito trabalhado para acolher e falar. Cara, isso é sério. Se a pessoa está trazendo isso... Porque, assim, pensa. Se a pessoa está trazendo isso, é porque é uma questão para ela. E era o programa ali que era sério. E, assim, tem gente que não traz como uma questão problema. Tem gente que traz como uma questão, assim, por que que não entendem? Mas é muito louco porque, assim... Por que que acham esquisito, acham tão prazeroso, sabe? Para a maioria que assistia... Porra, é a molecada que assistia. Eles queriam saber da putaria, queriam saber da zoeira ali, né? É, 12 e 19. Nem todo mundo não, tá? E outra, tem uma hora que todas as idades assistiam. Porque era o único programa que falava. Abertamente ali na TV. E ao vivo, né? Isso é muito legal. Mas você sabe, tem umas coisas que a gente engrama quando é criança. Porque eu já saí com um rapaz, que ele tinha uma coisa com o pé, uma coisa com o pé. E eu falava, gente, calça em 39, gato. Fala sério. Não, não sei o quê e tal. E aí, eu ainda não fazia faculdade. Mas eu sou entrevistadora. E eu queria saber, eu queria realmente saber. E aí, eu fui, 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 numa memória dele, que uma babá dele fazia isso. Brincava e metia o pé nele, assim. Ele muito bebezinho. Eu falava, pessoal, ela tá errada, tá? Porque imagina, assim, que ela não limpava esse pé pra enfiar na cara de uma criança. Não se faz isso, tá? Não se faz isso. Eu sinto muito por você. Mas, assim, eu não quero, eu, Babi, não quero refazer essa cena. Entendeu? Eu não quero reviver isso. E foi muito legal eu falar. Porque eu falei, olha, algumas pessoas, a gente não sai mais junto. Mas, assim, até porque, né? Você tem que ver, o combinado não sai caro. Mas, assim, eu já estou te avisando que você é muito legal. Você é super bonito. Você é super inteligente e tal. Mas, quando chega nessa profundidade, nessa intimidade, vai ter mulher que não vai entender e não vai ficar. Eu acho legal, assim, dentro de que você dê acesso a outra pessoa pra conversar, acho legal essa troca. Entendeu? Ele, poxa, eu não tinha pensado nisso. Obrigada e tal. E é isso, assim. E continuamos amigos. E é isso. Pra chegar nesse ponto, é porque era uma fixação ali com o pé, né? Eu achei que sim. Talvez a pessoa não perceba. Passou um pouquinho do ponto ali. É, isso que eu estou dizendo. Eu achei que sim. É, que não tinha muito sentido, assim. Né? Porque... Uma coisa é o devir. É, porque uma coisa é o devir, né? Vem, acontece. Outra coisa é você sentir que aquilo vai ter um roteiro que aquilo vem. Opa. Né? Isso diz. Isso diz. Em grama, isso diz comportamento. Isso diz um monte de coisa. E, assim, é isso. Se o casal está afim, vale. Vale tudo. Se um do casal pode ser o cara, pode ser a menina, pode ser o cara e o cara, a menina e a menina. Se alguém dali estranha isso, não se sente bem, cara, tem que ter essa conversa. Tem que ter essa conversa, né? É, falam que o brasileiro aí é... Um dos maiores fetiches é pé mesmo, né? É. Gostam do pé. É curioso isso. Eu acho bonito o pé de mulher. Acho lógico. Acho bonito todos os pés, eu acho bonito. Ah, não, não. Um pé cuidado. Não, gente. Um pé cuidado. É, assim, hã? Sim, sim. Claro, claro, claro. Não vou dizer que não. Mas eu acho, assim, um pé é bom estar cuidado, né? É. Assim, tá? A mulher cuida bem do pé, cuida bem do resto, né? Então, eu acho bonitinho. É lógico. Sei lá. Nunca tinha pensado nisso. Tá vendo? Que legal. Nunca tinha pensado nisso. Não, não, não. Não, não, não.